Olá gente linda, gente maravilhosa, gente do canal da Fabi Caprio. Hoje tem receitinha de bolo tipo caçarola. Aquele bolo que a vovó, a mamãe fazia lá quando morava no sítio. Mas é a bisavó, né? Porque mamãe já morava na cidade, né? Então esse bolo tipo caçarola é todo batido na mão dentro da bacia. É um bolo muito simples de farinha de trigo e é muito fácil, pessoal. Ele fica super fofinho, vocês vão ver que isenta liquidificador. Muitos vão falar assim, ainda bem que eu não tenho liquidificador, que aí eu vou fazer esse bolo da Fabi Caprio. Eu também tô sem liquidificador, tá quebrado, pessoal. Então, aproveitei pra fazer essa receitinha aqui, ó, de bolo tipo caçarola. Vocês vão adorar como que ele cresce. Já até untei aqui, ó, a forma. A forma é bem grandona, né? Já untei ela com óleo e farinha de trigo. Então, bora lá os ingredientes que vocês vão anotar aí fazer ainda hoje para o café da tarde. Pessoal, aqui estou usando essa forma aqui, ó. Ela é bem grandinha, veja bem, olha. Ela é grande, eu untei ela com óleo e farinha. Porque eu tinha feito esse bolo caçarola numa forma menor, dessas aqui de pudim, tinha transbordado tudo, pessoal. Então, eu vou fazer nessa grandona que vai dar mais certo. Vou usar aqui duas xícaras de açúcar. Aqui, pessoal, tem uma xícara e meia de leite morno integral. Duas xícaras bem cheiona de farinha de trigo, que a gente vai peneirar. Uma xícara de óleo. Aqui tem quatro ovos. E aqui eu vou precisar de uma colher cheinha, né? Generosa. Daquelas de sopa, de fermento em pó, peneira, um fuê. Quem não tiver, pode ser um pau, é um... Olha aí, um gente falando... Pode ser aquelas colheres de pau, pessoal. Se não tiver o fuê aqui, ó. Porque no sítio nem tinha essas coisas aqui, né? De fuê. Mas eu vou usar ele. Quem não tiver, pode ser colher de pau também. Aí, pessoal, vou usar uma bacia bem grandona aqui. E bora lá os ingredientes, pessoal. Como fazer essa receita maravilhosa. Hummm... Gente linda! Então, vamos começar a nossa receitinha. Aqui eu vou colocar quatro ovos, a xícara de óleo, as duas xícaras de açúcar refinado. Aqui, pessoal, vou bater bem. É o primeiro processo. Até virar uma massinha aqui, ó. Bem homogênea. Que vou ficar um tempinho, que era o processo que o eu adoraria fazer, né? Mas, como é feito tudo à mão, vou ficar aqui um pouquinho, batendo isso daqui. E daqui a pouquinho eu volto, pessoal. Vou ficar aqui, mais ou menos, uns três minutinhos. E daqui a pouquinho, eu volto pra mostrar o restante da receita. Gente linda! Vamos começar, então, o processo de colocar a farinha de trigo e o leite morno. Uma xícara e meia. Então, vou começar assim, ó. Vou colocar um pouco do leite morno e vou peneirando, aos poucos, nossa farinha de trigo. Se precisar de mais farinha, mais de uma xícara, eu aviso pra vocês. Que aqui tem um pouquinho mais de duas xícaras. Porque esse copo medido aqui, ele é enorme. É... Não é igual os outros. Então, ele tá com um pouquinho mais de duas xícaras. Mas, aí, vai mais no olhômetro, né, pessoal? Quando tiver aqui, ó, formando a massa do bolo, a gente já vai saber, né? Uma textura um pouquinho pesada. Não pode ser muito leve, também. Aquela massa muito leve, se não o bolo cresce muito, sobe muito, espuma muito, né? Aí, não é legal. E também tem que ser um pouquinho pesado, pra dar certo. Então, vamos bater aí a farinha. Vamos colocar o nosso leite. Pode ser bem no olhômetro mesmo. Olhômetro. Não tem as quantidades certas pra colocar o leite aqui, não. Vai colocando. Então, pro vídeo não ficar muito grande, pessoal, vou dar uma pausinha aí, colocando o leite e a farinha. Depois eu volto pra falar com vocês. Gente linda. Então, aqui, coloquei o último restinho de leite aqui no cantinho. Vou pegar aqui, ó, o nosso fermento em pó. E vou jogar em cima do restinho de leite aqui, ó. Pra dissolver bem. Então, aqui já coloquei todos os ingredientes. Tá vendo? A massinha tá um pouquinho pesada. Por quê? Porque a gente tá batendo na mão. Se fosse um liquidificador que tivesse batido o açúcar, o ovo e o óleo, uma hora dessa tava bem levezinha a massa, tava bem suave. Mas na mão, fica um pouquinho pesada. E essa textura aqui, ó. Coloquei o fermento em pó. Agora, mexer bem esse fermento em pó. Esse bolo aqui, pessoal, é muito fácil, prático, saboroso. Ele cresce muito. Tem que ser uma forma um pouco mais altinha, né? Se ela for baixa, ela transborda. E tem o sabor daquele bolinho mesmo que a mamãe fazia, né? Aqui está a nossa formona grande, né? Ela é bem maior do que aquela forma tradicional do pudim, né? Um pouco maior. Já mexer bem o fermento em pó. Mexer bem, senão depois cresce de um lado, do outro não cresce. Pronto. Agora eu vou colocar aqui toda a massa. O forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Deixa eu dar uma pausinha aqui, pessoal. Depois a gente volta pra falar com vocês. Pessoal, aqui tá uma forma com água dentro. E aqui está a nossa forma do bolo. Essa forma com água vai evitar com que o bolo queime por baixo, pessoal. Gente linda, vocês estão gostando da receita? Super fácil, prática. Hum! E de água na boca. E esse bolo fica super fofinho, pessoal. Então, está ali no forno. Vou colocar até aqui, ó. Nosso timer. Mais ou menos uns 40 minutos vai ficar ali. Mais ou menos. Coloquei 45 aqui. Mas, às vezes, assa antes, né? Porque o forno estava bem quentinho. Vou dar uma abaixadinha aqui, porque ele está bem altinho. Olha lá. Agora abaixei um pouco. Estava meio alto. Então, daqui a pouquinho, a gente volta com esse bolo pronto. A gente vai cortar e provar. E mostrar pra vocês que delícia que é esse bolo caçarola. Voltamos, gente linda. Aqui com o nosso bolo caçarola, né? Tipo caçarola. Olha o tamanho que ele ficou. Imagina se eu tivesse feito ele nessa forma aqui, ó. Essa forma de pudim é a que eu sempre fazia antes dos bolos, né? Olha a diferença. Esse bolo, ele rende muito. Se eu for fazer nessa forma aqui, vai transbordar, vai queimar, né? Vai ficar queimando, transbordando. Tem que ser uma forma maior. Eu não sei falar pra vocês o tamanho que é. Mas olha como fica esse bolo tipo caçarola. Olha só. Então, vale a pena, pessoal, fazer esse bolo sem litificador, sem batedeira, estilo sítio, estilo vovó. E agora a gente vai desenformar ele. Não sei se eu vou dar conta aqui, ó. De desenformar ele. Assim, segurando o celular, acho que eu vou pôr um tripé aqui. Ó, ele fica soltinho, não fica grudando. Eu vou desenformar aqui com a faca e colocar aqui, né? Nosso suporte de bolo aqui. E eu já volto, pessoal. Gente linda, eu deixei esfriar um pouco. Mas ele não tá muito frio, não. Tá indo um pouquinho morninho. Vou segurar aqui com esse paninho aqui, ó. Aí, pessoal, vou passar aqui a faca em volta. Dá pra sentir que ele tá bem soltinho. Olha pro café da tarde. Quando chegar a visita aí, ó. Corre fazer o bolo. E eu vou falar pra vocês. Gastou mais ou menos uns 50 minutinhos, pessoal. 50, isso. Eu tinha colocado 45, mas passou. Lá no nosso timer, né? Nosso timer. Então, aqui eu vou desenformar bem pra mostrar pra vocês. Aqui embaixo dá pra sentir que tá um pouquinho grudadinho. Então, tem que fazer assim com a faca, ó. Olha. Na hora de desenformar, ele se pedaça. Aí. Já dá pra sentir que ele tá bem soltinho. Pronto. Agora, vamos desenformar nosso bolo. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Tá um pouco quente ainda. Olha a importância. Ufa! Tem que tá quente. Agora, eu queria desenformar junto com vocês, pessoal. Tá um pouquinho grudadinho ainda. Acho que é lá embaixo. Aí, isso. Caiu um pouco torto, né? Saiu um pouco... Caiu, assim, meio tortinho. Aí, pronto, pessoal. Consegui, olha. Nunca desenformei bolo junto com vocês. É a primeira vez, né? Aqui tá o nosso bolo tipo caçarola. E agora, a gente vai cortar ele e vai experimentar e vai mostrar pra vocês a maciez desse bolo. Bom, consegui desenformar. Agora, vamos cortar, né? Primeira vez que eu desenformo um bolo, mostrando pra vocês assim, não é fácil. Vocês viram? Não é fácil. Então, agora eu vou cortar aqui, ó. Não é aquele bolo esfarelento. Um bolo firme pra tomar com café, leite. Olha como ele ficou, olha. Olha a fumacinha saindo, não sei se dá pra ver. Olha. Um bolo espetacular, pessoal. Caçarola, olha. Agora, vamos experimentar essa delícia, gente linda. Hum, agora tá na hora de experimentarmos essa delícia. Veja bem, olha. Olha que maciez, olha. Hum, cheirinho de sítio. Hum. Muito bom. Pessoal, pra tomar com café, é uma delícia. Olha aqui. Hum, muito bom. Então, aperta o sininho, deixa o joinha, inscreva no canal. Quem gostou da receita, que tem mais aí, porque sempre é fácil de prática. E até a próxima, pessoal. Beijos pra vocês. Hum. Tchau.